Fala galera de Campinas e toda a região aí Ó, eu vim aqui avisar que no dia 17 de agosto Tem Tatu Bola Festival Eu junto com Matheus e Cauã Jetlag Vai ser muito incrível Eu espero vocês na Fazenda Santa Margarida Pra gente curtir a experiência maravilhosa Todo mundo junto Então, tchau! Sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho no